Olá meus amigos que acompanham o canal como plantar sejam todos bem-vindos a minha pequena horta aqui no quintal de casa eu vim hoje aqui meus amigos mostra para vocês como estão a nossa cebolinha plantada aqui ó nessa basqueta eu fiz um vídeo mostrando para vocês aí como é fácil termos a nossa cebolinha em casa e hoje eu vim mostrar para vocês aqui como elas estão olha meus amigos cebolinha é uma excelente hortaliça e muito fácil de você ter aí na sua casa no seu quintal ou no seu apartamento desde que você siga algumas regrinhas a primeira regra é que você nunca deve encharcar demais a terra onde a sua cebolinha está sendo plantado mas que seja uma terra todo o tempo úmida e soltinha a outra regra meus amigos é utilizem carvão vegetal mamona e o esterco de galinha são excelentes adugos aí para você está utilizando e ter sua cebolinha todo o tempo verde né para você está consumindo aí uma outra dica meus amigos eu dou para vocês é mantém a manutenção das suas horta é da sua cebolinha que manutenção é essa é a remoção dessas palhas aqui ó mais velhas né mesmo se você não não consumir com com frequência mas você precisa remover as palhas mais velhas essas aqui que acabam quebrando ó e para que elas de nova espalha né fique todo o tempo bonitas assim ó uma outra dica para vocês meus amigos é não plantem ainda há muito vento tá porque ela pode quebrar muito vento né e ela acaba aí ficando feia porque o vento vai entortar ou quebrar as folhas então tem que ser no lugar arejado né mas não se pegue muito vento aí e outra dica como é que você sabe que a sua cebolinha está precisando de uma de água é quando você molha sua cebolinha aí o sol vem e ela começa a quebrar quando ela faz isso aqui ó possa que seja tá o vento muito vento ou falta de água na terra tá quando tem água porque isso aqui ela tem essa espalha aqui dela ela absorve água e ela fica todo tempo assim ó segura mas uma desidratação aí a sua cebolinha acaba quebrando ó aí o sinal que a terra tá seca né demais e você então precisa aí molhar para que você acabe não perder na sua cebolinha tá meus amigos não é isso aqui a nossa plantação de cebolinha no quintal de casa e se você gostou aí da nossa dica do nosso vídeo deixe o seu like para ajudar o nosso trabalho aí e o seu comentário então forte abraço a todos vocês fique com deus e não se vê no próximo vídeo